E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Pro Evolution Soccer No vídeo de hoje nós vamos com tudo, mas antes eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês Que o nosso jogador está no departamento médico, então vai ficar de fora por vários jogos Acredito eu que de repente um mês e meio, mais ou menos, ele vai estar de volta E eu vou estar simulando aqui as partidas, tomara que a nossa equipe vá bem Mas antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês arrebentando o like Porque o robozinho tá com tudo, tá virando a lenda Ele falou pro pai que vai ser o maior jogador de todos os tempos Vai ser melhor do que Messi, melhor do que Cristiano Ronaldo, melhor do que Pelé Ele tá falando que vai buscar os mil gols, tá cedo, tem 17 anos Mas tem que sonhar, tem que sonhar alto, tem que sonhar alto, beleza? Então, se você ainda não conhecia a série, vou estar deixando aí embaixo os dois vídeos que eu postei antes desse E vambora agora pro vídeo aqui, arrebentando no like, rapaziada Olha isso, ó, ganhamos de 4x2 do Belenense Belen, Belenense, né? Show de bola, Cruz de Malta ali do Vascão, rapaz Vamos ver como é que tá essa pontuação aí, ó Pulamos pra décima posição com 12 pontos e o ponto, o Porto disparou Opa, nós estamos entre os titulares aí Beleza, boa sorte aí, o médico do clube, você se recuperou completamente da lição e está pronto para jogar Nós vamos pegar o líder Porto, vamos com tudo pra cima dele, rapaziada, vamos com tudo Será que a gente consegue? Será que a gente consegue detonar o Porto? Vamos pro jogo Vai rolar a pelota, é na casa do Porto, a gente tem que buscar o resultado aqui A gente não pode perder, não pode perder E toda vez que substituir ele, galera, ó, ó, tocou aqui, ó Que isso? Que isso? Roubei, roubei, roubei Roubei, time Ó, cruzou, cruzou, cabeçou, bum Meu Deus do céu O robôzinho tá mostrando, o Cacilhas pegou a bola, hein, galera O Cacilhas pegou a bola Valeu a pena aquela briga de vestiário lá, hein Valeu a pena aquela briga de vestiário Tirou, cabeçou o guardou Puta que merda, cara Sozinho Não acredito nisso Não adiantou nada, eu fiquei falado no vestiário Tô marcando a bola, cara Tô marcando a bola, tô marcando a bola Tem que marcar o jogador Pelo amor de Deus, cara Não acredito nisso Aí complica, cara Complica, olha isso Sozinho, fica olhando Olha isso, cara Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Não pode, time Não pode Mas vambora, vambora, vambora Já fiquei irritado aqui Isso aí Toca aqui que a gente resolve Toca aqui que a gente resolve Passou lá, garoto Passou lá Passou lá Uh, boa, rapaziada O sistema ofensivo aqui, ó Ó, 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 ó Tocou ali, passou Passou, beleza Ó, vou cruzar Cruzei bonito Cabeceou Hum, quase, hein, rapaziada Quase Boa, marca aí, ó Boa, a bola é nossa Passou ali, ó Ó, ó Ó, ó, é agora Manda o sapato daí Manda o sapato daí Pode deixar ganhar na cabeça, cara Pelo amor de Deus Tira, time Nas costas Não acredito Deixa eu matar no peito Tirou Que merda Que merda Não acredito nisso, cara Porra Caraca, parceiro Olha isso, cara Nas costas, cara Cruza a Pelo amor de Deus Não pode, time Não pode, treinador Tu tem que olhar isso, cara Duas falhas, malandro Duas falhas Assim não dá, cara Assim não dá Aqui Aí Boa Já ia perder, cara Já ia perder a bola ali Não ia, não Chutou, chutou Guardou Gol Tá lá Ô, ô, ô Bozinho Pega a bola, time Pega a bola, time Que ainda dá Pega a bola Que ainda dá Vamos que vamos Olha esse replay Olha que cortou Pra dentro aqui Chutou rasteirinho Cruzado Tá lá Alegria Alegria Aí não querem Que eu reclame no vestiário Tem que reclamar mesmo Porra Os caras barbados Aí da bola Aí direto Aí Ai Caraca Olha quanto e veio Caraca Ele tocou errado Não acredito Caraca Meu Deus do céu Acabou Cara Acabou Não acredito Cara 2x1 Tá bom Tá bom Pegamos o líder Pegamos o líder Tá bom Rapaziada Tá bom Olha isso aí Ganhamos nota 0.7 7.0 E vamos ver A nossa Colocação aí Rapaziada Vamos ver Aí ó Toma o mal Toma o mal Colocado aí Rolou a pelota Jogo é na nossa casa Nós temos que ganhar O Benfica Entendeu Temos que ganhar Pra gente espantar Que ali a zona De rebaixamento Beleza 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 Show Eu vi no mapa Lá Eu vi no mapa Lá Toquei Ó Ó Ó Ó Já ia jogar ali Juiz Pelo amor de Deus Juiz Não acredito Não acredito Meu Deus Um contra-ataque Cara Olha aí 57% de bola Aí Vambora Ó Tô com a energia ali Pela metade ali Tô morrendo bem Tô morrendo bem Vambora Vambora Cara Aí Tá valendo a briga Tá valendo a briga de Boa Boa Ih moleque ganhei Ganhei no contra-ataque Mas o zagueiro veio Hein Opa Não foi na bola Foi no calcanhar Tira De boa Rapaz Tô brincando na área Tira Tira Não acredito Tira Porra Meu Deus do céu Isso aí Ó Show Ah Recuperei 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 Nada Que macu B é essa Porra Caraca Cara Porra Mano Como que toca errado aí Aí Deu escantei pros caras Caraca Rapaz Tô tenso aqui Tô tenso aqui Pegando o Benfica Aí fui substituído Cara Fui substituído Não é brincadeira não Vambora Vamos tirar essa bola aí Vamos tirar essa bola aí Vamos lá Vamos lá Tá homem a homem ali Tinha que ter gente na sobra Não acredito Tirou Rapaziada Acabou o primeiro tempo Acabou o segundo tempo 0 a 0 Tá bom Não foi ruim Cara É o Benfica É o Benfica Olha aí Só Não tá ruim não Não tá ruim não Vambora Vambora Nossa pontuação aí É 6.0 Tá bom Não tá ruim Olha aí Tome em décimo segundo aí A galera tá chegando Tá complicado O Porto disparando 94 de confiança Nós vamos pegar o Chaves em casa Teve uma reunião interna aí Vamos lá Tendo que botar o time pra frente Quando pegar esses times assim ó Chaves cara Chaves Turma do Chaves Opa Isso que eu não queria Cara Vai dar cartão Pelo amor de Deus Juiz Daí não Cara Aí não É isso aí Por isso que eu não quero dar carrinho Cara Não quero dar carrinho Treino Fica da carrinho Você tem que dar carrinho Aí Na ataque Pá Aí Daí nisso Cara Daí nisso Aí Agora Tô com Amarelo Aqui Beleza Show Vambora Vambora E agora É agora É agora Chutou Chutou Caraca Vamos lá Vamos pegar aqui ó Fica a mão na cintura já Pega time Pega o Paulinho aí ó Vamos lá Pega o André Luino Não deixa ele virar não Boa garoto Isso aí Bola pro Mato Que joga de campeonato Opa Toquei aqui ó Beleza Ó Ó Caraca Tocou pra mim no fogo Filho Roubei 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 É agora É agora Rabisquei Toquei na frente É pra marcar É pra marcar Chutou Guardou Uh Meu Deus do céu Não pode perder um gol desse Boa Juiz Juiz vai sair Acabou o primeiro tempo Vambora Começar aí o segundo Vambora Vamos com tudo aí Caraca Não acredito A gente tem que meter gol A gente tem que meter gol aí Ai Quase que eu roubo Quase que eu roubo Se eu roubo ali A gente puxa o contra-ataque Olha isso Meu Deus do céu Tira Boa Isso aí garoto Isso aí É agora Ai Se ele toca certo ali Eu ia passar Pra pedir a bola na boa Hein Eu ia passar Cara Pra que eu lançar Sim moleque Tá bonito Cruzei ali Cabeceou Uh Rapaz Eu dei aquele cruzamento Que eu senti que a bola E eu saí Aí eu tive que cruzar Mas não dava Foi Foi um tiro Um tiro Vambora Vambora Não posso ser substituído Vou ficar bolado Vou ficar bolado Caraca Ganhou Ganhou Toca ali Boa Boa Toca aí Isso Isso aí Boa Isso aí A gente tem que passar aqui Confiança Caraca Que isso Cara Porra Não quer que eu fique puto Cara Porra Não quer que eu fique puto Aí eu pego e saio Nessa merda É porra Aí não quer que eu fique puto Não quer que eu saia chutando A porra toda lá É brincadeira não Rapaziada Tá aí Ó Zero a zero Zero a zero Dentro de casa aí Mais um empate E vambora Tomem décimo segundo ainda Agora Tomem três pontos Do último lá Ó Os portos Tá chegando no porto 96% De confiança Pedro Jeromel Ganhou o prêmio De melhor jogador Da América Top Olha isso Moleque Prêmio De melhor jogador Show de bola Então rapaziada Meu empresário A janela de transferência Está aberta Vou avisar Como você recebe As ofertas Vai ser interessante Tá perguntando Aí Eu acho interessante A gente precisa sair daqui Entendeu Tô tendo Tô tendo Atrito Com o treinador Abriu a parada Abriu a parada Aqui ó Lista de ofertas Vamos ver a lista De ofertas Aqui ó Beleza O Nacional Ofereceu pra mim É um contrato Há dois anos Aqui ó De um milhão Novecentos e trinta e oito Reais Vamos ver as outras Vamos ver aqui Eu quero pedir transferência Aqui rapaziada Escolha seu clube Que você quer se transferir Rapaz Eu vou escolher a Juventus Cara Eu vou escolher a Juventus Vou fazer o seguinte Ah meu Deus do céu Vamos escolher a Juventus Aqui pra gente Poder a gente Ver se a gente consegue Se transferir pra lá Rapaziada Vamos lá Pedido de transferência Vamos lá Pedido de transferência Aqui Eu vou pedir De transferência Só pode ser enviado Para um time De cada vez Você precisará Aguardar Beleza Vamos aqui Vamos aguardar A negociação de transferência Em andamento Beleza Então rapaziada No próximo vídeo A gente tenta se transferir Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui